Música Convertei no Senhor Deus do mundo inteiro Sobre nós a Vossa face iluminar Se vontardes para nós seremos salvos Nós que sobre os anjos todos assentamos Arrancastes do Egito esta videira Expulsastes muita gente pra plantá-la Diante dela preparaste terra boa Vinde logo, Senhor Vinde depressa pra salvar Vinde depressa pra salvar Música Música Música